O desejo por riquezas que podem parecer Fazer de obter, mas sem perceber Um piscar de olhos passa a dever Sem rolar os dados serão logo aprisionados Ser molado, ignorado, logo tudo vai mudar Ele apostou e a brincadeira acabou Demônios tem os irmãos e vem com propriedade Já alguém que retém suas almas como garantia Pois agora eles dariam contratos Se cobrados, tragam todos de uma vez Ei, vou atrás, me tragam mais Sempre atirando e correndo Ei, leve sem parar Não há tempo pra brincar Então cobrem os contratos Com suas almas vou levar Levai, essa noite suas almas vou levar Levai, essa noite suas almas vou levar E agora em coalados, mas não podem perder Pra não perecer Precisam vencer ou senão suas almas não vão reaver E depois de tanto falhar Nunca desistem de tentar Se levantam e logo encaram Nem precisam enfrentar Enfim chegam até mim E até que não foram tão mal É a luta afinal O que é anormal E nem nunca vence a final normal O sentido não está fazendo Algo está acontecendo Não vá se achar Vai me pagar Por que não relembrar? Ei, vão logo atrás Me tragam mais Sempre atirando e correndo Ei, leve sem parar Não há tempo pra brincar Então cobrem os contratos Com suas almas vou levar Vão logo atrás Me tragam mais Sempre atirando e correndo Ei, leve sem parar Não há tempo pra brincar Então cobrem os contratos Com suas almas vou levar Levar Essa noite Suas almas vou levar Levar Essa noite Suas almas vou levar Mas eles não vão Nunca irão parar De correr Se juntos E atirar Para o céu E as estrelas Alcançar Como irmãos unidos Serão vencidos Podem tentar Esse ano mais forte O deixará Para enfrentar Quem os confrontar Para os confrontar Parece não ter fim Não pode ser assim Não podem falhar Vem enfrentar E suas almas retomar Pra nunca mais viver Da forma que vai te fazer correr Não nunca mais viver Assim Já chega de correr Ei, vão logo atrás Me tragam mais Sempre atirando e correndo Ei, leve sem parar Não há tempo pra brincar Então cobrem os contratos Com suas almas vou levar Vão logo atrás Me tragam mais Sempre atirando e correndo Ei, leve sem parar Não há tempo pra brincar Então cobrem os contratos Eu suas almas vou levar Levar Essa noite Suas almas vou levar A sua alma Eu vou levar Dessa noite Suas almas vou levar De uma vez Ei, vão logo atrás Me tragam mais Sempre atirando e correndo Ei, leve sem parar Não há tempo pra brincar Então cobrem os contratos Suas almas vou levar Levar Dessa noite Suas almas Vou levar Levar Dessa noite Suas almas Vou levar Suas almas L JJ Udjetué Suas almas Obrigado.